Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Dalírio e estamos começando mais um vídeo de Gaze Seixo Simulator, esse simulador de posto de gasolina, que também é mecânica, que também é simulador de roubo de cliente. No último vídeo, nós tivemos que roubar, fomos obrigados a roubar o carro dos clientes. Dessa vez, eu espero não ter que roubar os clientes, ou talvez sim, porque deu bastante dinheiro. Não, deixa quieto. Você não ouviu nada, hein? Você não ouviu nada. Vamos começar a Gaze Seixo Simulator, mas quem está chegando agora aqui no canal é novo, pega essa mão e o smoo, botão de se inscrever, ativa o sino para ser notificado dos vídeos todos os dias e live todas as tardes, tanto it também, quem quiser seguir o canal por lá, o link está na descrição. Deixa o like também que ajuda demais, galera, e comenta o que você está achando do Gaze Seixo Simulator, deixa as suas dicas que eu estou sempre lendo nos comentários de vocês. Vamos continuar. Nós temos dois funcionários, nós temos duas bombas de gasolina, nós estamos com uma oficina melhorada, nós estamos upando a oficina, estamos com várias coisas interessantes, eu consegui vários objetos roubados dos clientes, peguei emprestado, sem consentimento do dono, sem intenção de devolver. Roubar é muito pesado, é mais fácil falar assim. O empréstimo. Olha a polícia aqui, é brincadeira, cara, eu estou brincando, olha a ligeira, peraí. Cadê o cliente? Cadê o funcionário? Atende a polícia aí, tá? Atende a polícia aí, eu estou ocupado. Calma aí, vai lá Mayumi, atende ali, por favor, o caixa. Vai lá, enquanto eu tiro o lixo. Ninguém viu nada, hein, galera? Brincadeira, sou brincalhão mesmo, estou brincando aqui, policial, vai de boa, tá? E vamos lá, nós estamos com dinheiro, temos alguns desafios para fazer. Loja, tem que atender mais uns 12 clientes para completar o desafio. Caraca! Está tudo bem, minha senhora? Você está precisando de alguma ajuda? Ah! Tudo bem, volte sempre. Volte sempre, volte sempre. Deixa eu aproveitar e deixa eu... Tá, tchau, volta sempre. Não volta não. Vai embora, nunca mais volta, pelo amor de Deus. Muito bem, galera, então vamos completar os desafios aqui. Atender os clientes, consertar carro, botar gasolina para os caras e vamos ver o que dá da nova missão. Estamos no nível 6, né? Estamos no nível 6, olha aqui, olha só, cara, fizeram uma seta voadora, um morcego. Um morcego diferente, deixa eu pintar isso aqui, porque, né? Um morcego diferente aqui, aquele moleque que pichou, ele é um artista, cara. Nossa, eu nunca tinha visto um morcego assim. Interessante. E agora vamos atender o cliente aqui. E aí, meu camarada, tudo bem? Temos agora óleo na oficina. Pneu, comprei bastante. Estoque de... Barranhão. Falta trocar o óleo e o pneu. Vamos trocar o óleo para vocês verem. Como é que é? Espera aí. Volta aqui de volta. Abre o capô. Tem que trocar o óleo. Vamos lá. Óleo. Vamos colocar o óleo. Acho que até é no meio dessa barra verde. Perfeito. Perfeito, óleo está trocado. Agora falta trocar o pneu. Muito bem. Maneira esse Cadillac do Coroa, hein? É um Cadillac? Parece um Cadillac. Esse é o último cliente. 25 carros concentrados. Demora pra caramba pra fazer esse desafio, tá, galera? Eu tive que fazer muito off da gravação, porque é muita coisa. Mas é legal o jogo pra caramba. Valeu. Volte sempre. Nice. Faltam só mais uns nove clientes da loja e GG. Né, Mayumi? Está trabalhando aí de boa. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu ver o que tem pra fazer. Ah, lembra, galera? Esse objeto aqui foi tudo roubado. Não peguei emprestado dos carros. Olha que legal. Tem até um urso. Vou colocar esse urso aqui. Vamos colocar esse urso aqui. Pá, coloquei. Tem mais coisa pra colocar aqui também. Tem um caixão velho. Bota esse caixão velho aqui no fundo. É... Ninguém sabe o que tá aqui dentro, tá? É o Drácula. E... Vamos botar esse chifre aqui. Do... Do boi. Aqui no tabaco dá pra colocar? Não, não dá não. Coloca aqui o chifre do boi. O que mais eu posso colocar? Tem aqui amplificador. Temos bateria. Sei lá pra trás. Pintura de lago. Vamos botar uma pinturazinha de lago aqui no fundo. Tá, maravilha. Mais alguma coisa pra colocar? Ah, temos vários quadros aqui. Dust Bowl. Mais um quadro Dust Bowl. Bota aqui também. Beleza. Muito bem. E aí, amigo? Como é que tá aí o atendimento dos clientes? Vou botar a gasolina aqui pro policial. Vambora. 15 litros. Tá acabando. Vou ter que encomendar mais gasolina. Tô vendo que tá acabando. Gasolina. Encomenda. Fornecimento de combustível. Tô com 75 litros. Compre mais 200. Encomenda. Tá pra chegar. Lixeira. Tá de boa. Tem que reabastecer os produtos. Tá acabando. Bebida. Álcool. Sorvete tem ainda. Tem sorvete ainda. É, jornal. Tem também. Chapéu. Tá acabando. Cigarro. Tá acabando. Então, cigarro. Chapéu. Álcool. Bebida. E comida. Vamos lá. Vamos fazer um encomenda aqui. Produtos. Vamos começar por bebida. Vamos pegar as mais baratinhas aqui. Pode ser essa naranja. Pode ser naranja. E pode ser também lanche. Vamos comprar. Recomendo. Não sempre comprar no que tá azul. Verde, quer dizer. Você pode ver também o gráfico. Na média de preço aqui é 56 dólares e vende por 69. Um lucro de 20, mais ou menos. Tá bom. Compra logo dois desse? Não. Compra. Compra um de cada. E vamos comprar esse. Essa popcorn. Que sai bastante. Mas é pouco lucro. Esse aqui. Esse aqui vale 30. Compra esse aqui. Legal. Vamos agora comprar cigarro. Que tá acabando. O cigarro pode ser mais baratinho. Compra dois. Show. Sai muito. Chapéu. Até que tá saindo bem esse chapéu, cara. Vou comprar uns aqui aleatórios. De viking. Não sei o que. Esse aqui quanto que custa? 17. Vende a 30. Esse aqui tá bom. Beleza. Óculos. Eu não tenho ainda pro óculos. Dá pra comprar ursinho TED. Doceria. Brinquedo. Eu não botei bancada de cuidado de carro. Nem de óculos ainda. Álcool. Comprei álcool. Falta álcool. Álcool... Vai ser... Nossa, tá tudo caro. Tá tudo caro. Mas esse aqui é 60. Mas você ganha o dobro. Na venda. Esse aqui é 50. Ganha 100. Nossa, esse aqui vale a pena, hein? Tá. Comprei aqui bastante coisa de bebida. O estoque do armazém é de 350. Vamos gastar 400 dólares nisso? Vamos. Encomendado. Pra caramba. E de carro. Tem como encomendar alguma coisa? Óleo de motor tá de boa. Removedor de arranhão. Talvez eu compre alguns. Porque tá acabando de lá. Pneu. Tá valendo a pena comprar? Sempre pneu vale a pena. Compre uns dois pneus. Três. Quatro. E removedor de risco. Compre uns quatro também. Uns cinco. Quanto vai gastar? 600. Tô gastando grana pra caramba. Mas tudo bem. Ou melhor. Não. Espera um pouquinho. Não gasta agora, não. Não gasta agora, não. Vamos lá. Vamos terminar de atender aqui os clientes e concluir essa missão do desafio. Ah, meu cliente. Antes de atender, deixa eu só verificar se você deseja que eu limpe o para-brisa? Tudo bem, senhor. Fique à vontade. Pode ir à casa de banho. Pode ir ao banheiro. Ele é português. Não, eu tô vendo aqui se tem... Se tem como... É... Opa. Não, fica tranquilo. Eu só queria verificar se tava tudo fechadinho. Tá fechadinho. Não, tem de... Que, 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 que... Vai embora, não. Vai embora, não. Vai embora, não. Pera aí. Vai embora, não. Ah, é? Rapidinho. Para aqui, então. Rapidinho. Vai embora. Cara, eu ia te atender na boa. Pode ir embora. Fica à vontade. Dá de boa. Eu fiz olhos, o cara. Foi emprestado. Eita, caraca. Gasolina. Calma aí. Calma, 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 calma. Pronto. Gasolina tá sendo dry. Calma, gente. Meu Deus. Mas que demora, hein, policial? Hã? Que coisa, né, policial? Dá licença. Deixa eu te ajudar aqui no carro. Quer empurrão? Calma aí, policial. Beleza, vai lá. 4 dólares e 40 centavos da policial. Não é não? Valeu, meu irmão. Volta sempre aí. Vamos pegar a encomenda. Enquanto isso, faltam mais dois clientes que a Mayur me tá atendendo lá. Show. Vamos lá. Pode entrar. Fica à vontade. Cara, tem um desafio ali de roubar mais... Os carros. Você ganha dinheiro por roubar 10 carros em X tempo. Bota aqui. Bota aqui agora. E beleza, galera. Pera aí. Agora, acho que já dá pra fazer um novo desafio. Ver o que dá pra evoluir. Volta sempre aí, irmão. Fica à vontade aí. Falta mais um cliente só. Vamos, Mayur me atendo o cliente, por gentileza. Estamos com 6 de nível 6. Popularidade já. Indo 17% do nível 6. Baixo aqui. Vamos lá. Que agora vai concluir. Caraca, o cara pichou toda a minha loja. Mas que bandido, cara. Vamos lá, hein. Cliente de ouro, hein. 250. Valeu, Sosnegra. É agora. É agora, Mayur me. Bota o cigarro aqui pra ela. Pronto. Aê. Missão concluída, galera. Melhor oposto de gasolina para o nível 5. Dica. Você precisa completar todos os desafios para desbloquear a minoria. Fique à vontade para resolvê-los na ordem que desejar. Beleza. Bota o chapéu de cowboy. De viking. Coloca aqui o álcool. Beleza. Coloca o lanche. Coloca aqui a bebida de laranja. E acho que foi tudo, né? Jornal. Tá de boa também. Tá de boa. Gasolina também tá de boa. Bota mais gasolina aqui. Só pra... Antes de ver o que dá pra fazer pra evoluir o posto. Maravilha. Muito bem, galera. Vamos ver agora o que dá pra evoluir o posto pro nível 5. Precisa de 1.500. Eu tô com quase isso de dinheiro, tá? É... Eu vou... Vou pegar e ver o peçadão. Vou juntar um pouquinho mais. E vamos aumentar o level pra ver o que dá pra fazer. Vem dinheiro. Olha quem chegou. O ônibus... O trem da alegria. Ônibus da alegria. Invasão alienígena. Vem. Traga o dinheiro. Traga o dinheiro dos aliens. Opa! Vambora. Pode vir. Já foi todo mundo? É, meu irmão. É foda, né? Eu sei. Vambora, vai. Vambora. Cadê meus clientes aqui? Meu funcionário. Vai ser o Maciek. Cheguei, Maciek. Hora de trabalhar, meu irmão. Tem que pagar ele. Vem. Operar o caixa. Vambora. Olha a clientela. Olha a clientela aí comprando. Vambora. Vambora. É muito louco esse jogo, cara. É muito bom. É muito bom esse motor. Enquanto eu vou ser atendido ali, eu vou atender esse cara aqui do garagem. Olha a sujeirada que essa galera faz. Meu Deus. Mas tudo bem. Agora que eu preciso de dinheiro, não vou nem reclamar. Mas esses aliens são muito sujos. Suja tudo. Pega sujeira de fora, mas tá bom. Volte sempre. Volte sempre. Vamos ver o que esse cara quer. Tirar esse óleo daqui. Tá precisando de dois pneus. Só. Que ponto, meu senhor. Pneu trocado. Volte sempre, hein. Vai lá. Tamo quase juntando dinheiro. O que precisa. Caraca, a sujeirada que tá aqui. Bota mais sorvete, que eu sei que estão consumindo tudo. É, os aliens são bons de botar dinheiro pra dentro. Vambora. Bom dia. Quer gasolina? Quantos litros? Bastante. Boa. Opa. Fica à vontade, senhora. A senhora deseja uma aguinha aqui. Quer que eu verifique a mala do carro? Verifica a mala do carro. Fica tranquilo. Opa, beleza. A mala tá de boa, hein. Vai lá, vai lá. Esse que é cliente bom. Te paga gasolina, né? Te deixa ver a mala. Boa. A mala eu tô só verificando por segurança mesmo do cliente. Né? Vai que alguém vai roubar ele. É bom saber se alguém vai roubá-los, né? É bom alguém ficar... Alguém cuidar disso, né? É, aqui, ó. Maravilha. Né? Tipo aqui também, ó. Vai que alguém rouba... Vai que alguém... Vai que tem alguém, algum bandido aqui pra roubar, né? Aí, vai quebrar. Falta mais um logpick. Calma. Esse aqui é difícil. Vai que alguém quer roubar, né? Não falei, ó. Não falei. Isso aqui acho que a bateria tá desregulada, não? Ó, lá não tá desregulado, meu senhor. Acho que foi a areia do deserto que bateu aí. Volte sempre. Caraca, agora que eu tô vendo que minha parede tá toda pichada. Toda. Meu Deus. O moleque pichou tudo. Muito bem. Dá pra roubar agora o posto? Agora dá, hein, galera. Vamos subir. Em 3, 2, 1. Estação nível 5 agora do posto de gasolina. Dá pra colocar mais uma bomba de gasolina. Maravilha. Até no telefonema. Olha só, galera. Aí sim, hein. O posto dá até pra vir aqui, se eu não me engano. Vamos atender esse tio? Vamos. Vamos atender esse tio. Ai, meu Deus. Esse cara... Esse cara é mó mafioso. Ah, família. Me chamam de família agora, né? Parceiro de negócio. Te devo dinheiro? Não. Eu não te devo dinheiro nenhum, rapaz. Dinheiro? Quando tiver juntando todo o dinheiro, ligue para o tio para se acertar. Ai, meu Deus do céu. Que filha da mãe. Realmente eu tinha uma dívida com ele. De 5 mil logo no começo do jogo, né? Ah, eu tô com... Eu vou precisar só verificar a sua mala. Meu Deus, vou ter que roubar todo mundo agora pra ganhar mais dinheiro mesmo. Caraca, cara. O que esse cara tá fazendo comigo? Comigo. 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 Conjunto de bateria. Olha o que a gente ganhou desse carro. Tinha bateria aqui, ó. Mais um. Fique à vontade. Volte sempre. Bota a gasolina. Aqui eu preciso de 5 mil dólares. Tá pagado, galera. Tu acredita nisso? 5 mil dólares. Ah, eu botei errado a gasolina. Fiquei todo nervoso. Que eu cancelei a gasolina. 5 mil dólares, meu irmão. É muito dinheiro. Pelo amor de Deus, cara. Esse dinheiro que eu poderia estar investindo na minha poste de gasolina, eu vou ter que dar para esse cara agora? Esse bandido? Eu não acredito... Ei! Nossa, aumentou pra caraca a minha poste de gasolina. Olha aqui, cara. Ganhou um espaço atrás. O que eu falei? Ué, o que aconteceu aqui? Os alhos aumentaram esse espaço? Ah, aumentou uma bundinha pra trás. Legal, cara. Nossa, eu vou ter que botar... Peraí. Coloca aqui atrás, então. Pronto. Caraca, que doideira. Aumentou pra trás agora o espaço. Pega isso. Bota aqui a... Bota... Bota... Sei lá onde. Bota aqui. Esse urso. Bota aqui na frente. Sei lá onde eu vou botar esse urso agora. Aqui, do lado do álcool. Pega esse relógio e bota ele aqui. Pronto. Vou limpar isso aqui. Cara, galera. Agora eu tenho que ver. Eu tenho que juntar uma grana violenta. Eu posso pegar emprestado o dinheiro com ele? E pagar... Pegar dinheiro emprestado dele. Eu tô devendo 5 mil dólares pra ele. Se eu pegar 5 mil dólares emprestado com ele... E der pra ele 5 mil dólares... Sabe que funciona assim? Então tem uma dívida de 10 mil. Tu pega 10 mil emprestado... Com quem você deve... E paga. Aí você fica devendo mais 10 mil. E assim você paga. Então você pode falar que tá pagando a dívida... Mas tá fazendo toda a dívida nova. Então... Não tem nenhum problema nisso, né? Repara uma coisa, galera. Quanto mais... Level alto o nosso posto de gasolina vai ficando... Mais bonito vai ficando o símbolo do nosso posto. O nome, né? Dust Bowl. Olha que legal. Ele era feião, né? Olha como é que tá. Que legal. Tá ficando bem bonito. Vou até fazer uma pista de skate aqui. Vamos colocar mais uma bomba de gasolina... Pra ter saída de gasolina sempre. Pagar essa dívida pro cara. Vamos fazer esse upgrade. Bota aqui mais uma bomba. 450 de gasolina. Comprei que a gente consegue ter mais dinheiro. Uma outra coisa que traz mais dinheiro pra gente... É aumentar o... Estacionamento. Também é uma coisa que a gente tem que pensar... A longo prazo. Porque assim... A bomba de gasolina vai trazer mais fluxo de carro. Mas os carros que entram pra abastecer... Não param aqui pra poder... Comprar alguma coisa. Tipo esse carro da polícia aqui que tá parado... Que eu vou tentar roubar ele aqui agora. Pegar emprestado. É... De primeira. Isso aqui é difícil. Isso aqui é difícil. É trancamestre. A polícia deixou aberta ali. Eu fui só fechar a mão do carro dele. Tá, galera? Não é o que você tá pensando, não. Tá? Dá bastante dinheiro o posto. Maravilha. Show de bola. Eu tenho que pintar isso aqui também. Eu tô precisando de cliente agora pra cuidar mais funcionário. Pra poder atender a gente. Ter mais dinheiro. Então o que eu tô pensando em fazer é contratar mais um funcionário pra gente. Tá? E deixar mais uma bomba de gasolina depois. Acho que... Ah, não. Chegamos no limite. Chegamos no máximo de bomba que pode ter, pessoal. É, chegamos no máximo de bomba. É isso que eu tô percebendo? Eu acho que sim, galera. Eu acho que a gente chegou no máximo de bomba que pode ser tendo nesse posto. Eu alcancei o nível mais alto possível, pessoal. Alcançamos o nível mais alto do que o nosso posto de gasolina pode ter. Ou seja, estamos com todas as bombas colocadas. Estamos com todos os slots possíveis pra gasolina. O que eu posso fazer agora pra otimizar é aumentar... Tirar essa areia aqui com a escavadeira. Colocar mais espaço pra cliente. E contratar mais funcionário pra atendimento. Porque... Nossa, esse filho da mãe pintou tudo aqui, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ter que limpar isso aqui tudo. Aumentar também o número de... De limpa à venda. Contratar funcionário pra poder atender os caras aqui. Que vai ter muito mais cliente. Eu preciso de 5 mil dólares. Nada fácil. Nada fácil. Vambora. Então, galera. Meu próximo objetivo. Agora. Além de ganhar esses 5 mil dólares. Eu tenho que pagar esse tio safado. Eu vou contratar mais um funcionário. Vou fazer o seguinte. Vamos aqui. E... Tem mais 3 slots pra funcionário, tá? Eu tenho 2. Eu vou comprar mais uma van. Pra o terceiro funcionário morar. Ok. Mais uma vãzinha contratada. Pra o funcionário morar aqui no trabalho, literalmente. A próxima 500 dólares. E agora podemos contratar dois funcionários. Olha que interessante. Tem o George. E tem o Matthew. O George... E o Matthew tem o mesmo tipo de... Salário por hora. Mas o George, ele tem 5 de abastecimento, level alto, de limpar, de caixa. Pô, o George é muito mais experiente, né? Ele cobra a mesma coisa que o Matthew. Cara. Eu vou comprar... Eu vou contratar o George. Seu George. Seu George. Entra aí, seu George. Seja bem-vindo. Seu George, seja bem-vindo. Seu George, você... Por gentileza. Eu preciso que o senhor cuide... Da... Do... Do caixa. Pode ser? Do caixa, por gentileza. Consegue? Muito bem. E Mayumi, eu preciso que a senhora... Eu vou pagar o seu salário, é claro. Tô sem dinheiro. Pera aí, então... Vamos pagar o... Calma aí. Tô sem dinheiro também pra pagar. Tô sem dinheiro pra pagar o funcionário. Deixa o George. Chega aí. Cadê seu George? Chega aí, seu George. Tá vindo correndo. Tá no pique, hein? Caraca. Gostei do seu George. Porra, seu George. O senhor já tá com uma idade já, né? Mas tá no pique maneiro. Ih, sua calça tá meio suja, mas tudo bem. Aí sim, hein? Esse é o funcionário. Gostei. Experiência boa. Curti seu George. Boa, seu George. Vamos lá. Aí sim, galera. Nossa, a empresa agora vai voar. Tá acabando a gasolina. Vou ter que botar mais gasolina. E vou ter que botar mais uma pessoa trabalhando na bomba de gasolina. Valeu, George. Seu turno acabou por hoje, hein, irmão? Bom, agora já tá pago. Vem, Maciek. Vem pro caixa, por gentileza. Tem que pagar o salário dele antes. Vem operar o caixa, Maciek. Agora deixa eu ver se tem como comprar mais alguma melhoria. Para o posto. Vamos lá. Aqui eu quero melhor comprar esse orçamento aqui, então. O que mais? O banheiro. Também seria legal mais um banheiro. Então, talvez seja legal fazer mais um chassamento para a gente. Deixa eu ver como é que tá o nível de gasolina enquanto isso. Seria bom mais um pouquinho de gasolina, talvez. Tá de boa de gasolina. Vamos fazer, então... Ah... Ah, peraí. Ah, já foi descansar? Ah... A nossa atendente do caixa de água? Já. Eu teria que contratar mais um funcionário, galera. Para ter dois turnos. Um turno... Um turno de manhã e de tarde para o caixa. Um turno de manhã e de tarde, noite. Para a gasolina. O que vocês acham? Por conta disso, eu vou gastar mais dinheiro, mas ao mesmo tempo vou atender muito mais clientes. Né? Estão capazes de contratar mais um funcionário para a gente. Vou contratar mais um funcionário, cara. Mais um funcionário. Tá precisando contratar. Mas antes, calma. Antes de contratar um funcionário, deixa eu só aumentar o posto de gasolina. Aumentar... Tirar essa areia daqui. Porque, meu irmão, eu não posso gastar muito dinheiro. Eu tenho que pagar essa dívida para o cara. Tem um monte de coisa para fazer. É um bandido esse nosso tio. É um bandido, cara. Esses 5 mil, eu lembro de ter pago a dívida já, hein. Pô, toda hora está sem gasolina isso. Espera aí. Vou botar a gasolina. Bota a gasolina aqui na escavadeira. Bora, agora tá. Temos que tirar a areia daqui de trás. Tira logo essas duas areias aqui. Para aproveitar a viagem, né? Tira daqui e tira dali de trás. Vamos lá. Tira daqui primeiro. Beleza. Esfriar o motor. Esvaziar logo o estudo, né, galera? Já faz um trabalho completo logo de cara. Soltou a areia toda. Tira essa areia aqui agora. É muita areia aqui. Muita areia. Muita areia. Para esse caminhãozinho. Pronto. Limpamos a área aqui. E tempestade de areia chegando. Não. Corre, 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 corre. Olha só, galera. Tempestade de areia. Mas eu queria mostrar para vocês isso aqui. Olha que maravilha. Olha que beleza. Olha que belezura. Esse nosso posto. Está todo concluído, galera. Olha só. Concluído de bomba. Tem que pensar que a gente chegou aqui e não tinha nada. Olha como é que está. Está ou não está um orgulho? Está ou não está um orgulho? Tem que até pintar o telhado de vermelho ali do lado. Mas estamos com as bombas completas. Legal, né? Espero que não atrapalhe ninguém. Vou botar gasolina para os caras. Acho que não fica trabalhando isso na passagem, não, né? Bota a gasolina. Bota a gasolina. Maravilha. Olha. Não adianta nem limpar isso aqui. Isso gerado que vai trazer essa tempestade. É brincadeira. Cara, tem um peixe vivo aqui no meio do deserto. Que doideira. Nossa, 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 nossa. Nem adianta limpar. Olha essa tempestade de areia. Pelo amor de Deus, cara. Bom, estamos com 650. Vamos fazer agora o upgrade. Vamos aumentar mais um estacionamento. Ou banheiro. De bomba está cheio. Estão vendo? O posto está concluído também. Beleza. O lance é aumentar os estacionamentos. Vou comprar mais um. Vai aumentar muito mais o fluxo de clientes. Eu tenho que ter um sempre... Olha, dá para comprar até quatro estacionamentos. Comprei três. Vai ter muito mais carro entrando. Provavelmente clientes... Potenciais clientes. Cada vez mais para ganhar esse dinheiro. Então, eu vou ter que ter mais funcionário para a loja. E fazer bastante encomenda de produto. Porque vai ter um consumo absurdo de produto. Olha esse peixe aqui. Como é que esse peixe vai parar aqui, meu irmão? E também... Seria legal aumentar o banheiro também. Né? Seria legal aumentar o banheiro também. Para ter mais um... Mais uma função, né? De ganhar dinheiro. Banheiro é pago, inclusive. 1,50 parece. Mas tudo bem. Os clientes estão vindo aqui. Pelo menos o fluxo aumenta. Para a bomba de gasolina também. O que você está fazendo aqui, meu irmão? Oh! 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 Deixa eu te ajudar. Pera aí, deixa eu te ajudar. Calma aí, rapidinho. Deixa eu te ajudar aqui a empurrar o carro. Opa, caraca. Não consigo. Eu não consigo empurrar o carro. Está bugando. Está bugando. Vai embora, então. Vai embora. Vai, vai, vai. Nossa, esse monte de areia. Mentira. Ah, não. Eu não acredito nisso. O monte de areia faz os caras não conseguirem sair com o carro. Eu não acredito. Galera, repara. Repara. Olha o que acabou de acontecer. Com licença. Com licença. Com licença. Olha o que acabou de acontecer. Eu não sabia que isso acontecia de fato na frente da rua. Cara, vou ter que ter trabalho agora para poder tirar isso. Meu Deus. Olha isso, galera. Tem que tirar a areia do chão também. Olha o trabalho. Maneiro, cara. Simulador tem muita coisa. Bom dia. Eu, de fato, mais do que nunca, preciso de mais um... Mais funcionário, cara. Vamos lá. Mas se é que está no caixa. Agora eu vou... Mayumi. Como é que está de abastecimento? Está melhor do que o cara, né? Mayumi, vai lá para... Abastecer carro. O que é que eu vou pagar? Vai lá, minha filha. Vai lá para abastecer os carros. Que gentileza. Pô, está sujo. Olha só, galera. Bastante carro agora para a gente poder tomar conta. Fica tranquilo aí, patrão. Está de boa. Estou tomando conta. Relaxa aí. Pode ficar de boa. Pode confiar. Confia, confia, confia. Pintura de gazebo. O que é isso, cara? Ok. Confia em mim. Estou tomando conta aqui para ninguém arrumar teu carro. Fica de boa. Eu acho que dessa forma que a gente vai conseguir mais dinheiro, hein? Digo, abaixecendo o carro vai conseguir mais dinheiro. Galera, então nós estamos com um posto a cada vez mais evoluído para atender o máximo de cliente. Estamos com o máximo de bomba, como vocês podem perceber aqui. Está chegando o fornecimento de gasolina nesse exato momento que eu estou falando com vocês. Porque acabou a gasolina de tanto cliente que está comprando gasolina. Então está chegando produto também. Eu botei mais excessoamento. Então está tendo muita saída de produto para dentro da loja. Eu vou ter que comprar mais prateleiras, maiores prateleiras, para atender mais produto, para ter mais cliente. Eu vou ter que também contratar mais um funcionário, mais dois. Porque para fazer o ciclo de... Vou ter que fazer o ciclo de um de manhã, tarde, tarde e noite para posto. Tarde e manhã e tarde e noite para loja. E um extra para ficar, quando um está descansando, entre um e outro descansando, botar no lugar. Entendeu? E também para atender outras coisas, tipo limpeza, tipo garagem. Coisas que acontecem toda hora, mas não é tanto fluxo quanto gasolina e também quanto a venda da loja. Para poder ganhar dinheiro e pagar essa dívida logo com esse cara. O jogo, sim. Eu fiz dinheiro. Eu fiz mil e poucos dólares há pouco agora. Só que eu tenho que... Eu tenho que... Eu tive que comprar gasolina. Eu tive que comprar produto. Eu tive que pagar funcionário. Eu tive que fazer um monte de coisa. Eu só não estou vendo esse dinheiro para mim. Eu estou pagando funcionário. Eu estou dando prazer para os funcionários terem o trabalho, uma casa. Os clientes compraram o produto. Está tudo limpinho. Mas e aí? E eu? Cadê meu descanso? Cadê meu salário? Pô, vou reclamar com o patrão do... Vou reclamar com o chefe desse posto aí. Quem é o chefe do posto? É você. É você aí, cara. É você aí que está assistindo, que é o chefe do posto. Deixa o teu like, cara. Deixa o teu like. Comenta aqui o que você está achando do nosso Guedes Seixo Simulator. Simulador de imposto de gasolina. De roubo. De carro. Só que não. Sim, sim. Ninguém precisa saber disso, tá? Mecânica também. Tem como evoluir a mecânica. Tem como fazer um monte de coisa. E, inclusive, até atender aliens. Vamos pagar essa dívida para o tio. Não tem mais como evoluir a bomba da gasolina, mas tem como evoluir mais acessamento. Tem como evoluir... Colocar mais itens para vender. Tem como evoluir a mecânica. Provavelmente vão saindo atualizações do jogo para acrescentar mais coisas. Galera, vou ficando por aqui nesse vídeo. Muito obrigado pela sua presença. Não esqueça também de pegar as mãos e esmurrar o botão de se inscrever. Caso você não esteja ainda inscrito no canal, ativa o sino para ser notificado. Lembra também, galera, que se você não for notificado com o sino ativado, marca a opção todas. Tem também, às vezes, o celular que bloqueia a notificação para o YouTube, para o Twitch. Então, não esqueça de ver também se o seu celular está desbloqueado. A opção está permitindo que o YouTube notifique você. Beleza, galera? Não esqueça também. Link na descrição para o Twitch. Faço live todas as tardes lá. Vamos ficando por aqui. Tem muito cliente para trabalhar aqui, para atender e botar gasolina. E até o próximo vídeo. Fiquem bem. Um forte abraço. Um forte abraço.